No flagrante da reportagem, um caminhoneiro foi assaltado e rendido por homens armados com coincidência no momento que a operação acontecia em Caicó. Você é de onde? Natal. Você vinha de onde e ia pra onde? De Natal pra Caicó. Natal pra Caicó. Que veículo era o seu? É um Ford Cargo. Ford Cargo? Estava carregando, transportando o que? Não, estava vazio. Estava vazio. Como? Vinha fazer um serviço aqui em Caicó. Serviço mecânico. Serviço mecânico. Como aconteceu tudo? Rapaz, eu vinha na estrada e uma picape branca estrada com dois homens em cima armados de arma de longo alcance, me abordaram, mandaram eu parar, eu pensando que era a polícia, quando me abordaram, mandaram eu correr pra dentro do mato e tomaram o caminhão e foram embora. Você saiu, não chegou, não amarrava você não? Não, não. Mandaram só eu correr pra dentro do mato só. Isso foi quantos quilômetros mais ou menos aqui? Foi uma placa de 10 quilômetros pra chegar em Caicó. 10 quilômetros? É. Como eles estavam taposados, cada limpa? Cara limpa. O carro pertence a quem, esse veículo seu? Esse veículo pertence ao meu primo. Seu primo. É. E ele sempre faz serviço mecânico em Caicó? Sempre. E serviço mecânico no veículo, nada que contribuísse para a sua locomoção de Natal pra Caicó, não? É, porque a gente já faz serviço aqui com o irmão já faz tempo já, desde o ano passado, é. Já faz três carros que a gente fez aqui, dois motores. Você mesmo? Rogério. Rogério de quê? Cordeiro da Silva. Tem quantos anos, Rogério? Eu? 42. Você é motorista, a sua profissão é motorista? Motorista profissional, é. Por favor, de que horas aconteceu isso? Isso foi às sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã, já agora há pouco? É, agora há pouco. E você passou quanto tempo no mato? Mais meia hora. Meia hora. Vamos acompanhar agora aqui nesse momento, quando houve o assalto, agora há pouco, é, aí na estrada e a vítima nesse momento está indo passar as informações para a aeronave, é, quando, quando, quando essas informações serão repassadas para o Porto Iguaú da Polícia Militar. Vamos se aproximar aqui, exatamente, para repassar essas informações, olha só. E essas informações dão conta de que, é, enquanto a operação dominou, acontecia aqui em Caipó, é, o assalto aconteceu aqui. Olha só, a vítima conversando lá com, com os policiais, com os oficiais, aí da, da aeronave. E agora, eles seguirão exatamente aí, em busca desses elementos que praticaram o assalto. Tomaram o caminhão de assalto, por volta de sete e meia da manhã, agora há pouco, na BR-427, que liga a cidade de Caipó, aí, a Jardim do Ceridó. Delegado do PCI está por aqui. Doutor, o assalto, agora há pouco, vítima sendo, dando informações, né? Perfeito. Aproveitando esse momento, a estrutura que a CESED nos concede, então, já despachamos agora com o comandante Idel Brando, e assim ele vai promover agora, imediatamente, as diligências, sem apoio com as equipes terrestres, da Polícia Civil e Militar. Por coincidência, um assalto acontece, mesmo no momento da operação, né? Perfeito. E nós aqui, de forma incontinente, estamos tomando as providências que o cidadão pleiteia. Muito obrigado. É inerente. Muito obrigado. Portanto, é o delegado do DPC, doutor Lano Ivaldo Pimentel, é delegado do policiamento do interior, aqui na cidade de Caipó. A aeronave agora vai, agora, fazer um voo, um sobrevoo, aí, aumenta na região, com dados, com informações, repassadas, aí, para a Polícia Civil e também para a Polícia Militar. Vamos lá e olha só. Nesse momento, a aeronave vai fazer, aí, a decolagem. Estamos aqui em frente à delegacia da Polícia Civil, aqui em Caipó. Olha só, no flagrante, aí, da nossa reportagem, quando essa aeronave da Segurança Pública do Rio Grande do Norte dá apoio a uma vítima de assalto, registrada, portanto, na estrada. Tem um caminhão tomado de assalto, a vítima compareceu à delegacia de polícia, conversou com a nossa reportagem. As informações foram repassadas, aí, para a aeronave, através do delegado doutor Livaldo Pimental, do DPCI. E, portanto, agora se faz uma caça aos bandidos que praticaram, portanto, esse assalto. E, portanto, agora se faz uma caça aos bandidos que praticaram, portanto,